Estamos então finalizando a nossa quinzena do rejuvenescimento, gostaríamos de agradecer imensamente por todos vocês que nos acompanham, que compram os nossos produtos, afinal sem vocês a empresa não existiria, então somos imensamente gratos. Espero que estejam gostando de todo o conteúdo que nós estamos postando e acompanhe as nossas próximas quinzenas que teremos sempre muitas novidades para levar a vocês e fortalecer essa paixão pela estética que nos move. Um grande abraço!